E, obviamente, a espionagem clandestina tem vínculo com atos golpistas. Ora, veja-se não, um. Sim, as investigações identificaram que alguns dos envolvidos tinham conhecimento de outras irregularidades em investigação, por exemplo, a minuta do golpe. Os diálogos interceptados pela Polícia Federal indicam que policiais da BIM Paralela conheciam a existência do decreto que era discutido dentro do Palácio do Planalto, a minuta de golpe. Em 21 de dezembro de 2022, Marcelo Bormevete atuava na presidência da República e Giancarlo Rodrigues, na BIM, Bormevete, questionou sobre a possibilidade de Bolsonaro assinar, nas palavras dele, a P do decreto. Isso. E aí tem outras... Para não ser você mesmo ainda aí, vai, Beni. Tem outras conversas sugestivas ali, de que eles estão envolvidos com esse negócio. Vamos lá. Entre esses dois, Giancarlo Rodrigues e Marcelo Bormevete. Bormevete escreve assim. O nosso PR imbrochável já assinou a P do decreto? E aí a resposta. Assinou nada. Tá complicada essa espera, se é que vai ter alguma... Tá soda, tá soda essa espera. Tá soda, é. E aí o Bormevete replica. Tem dia que eu acredito que terá, tem dia que não. Isso. Também envolvidos com o negócio todo do golpe. Não é? Não é a gente que se atrai, né? Vamos lá, Larissa. O que diz o Alexandre de Moraes, um direto para o Negrito, sobre os vínculos dessa gente com atos golpistas, etc. Diz o seguinte, as investigações apontam que as mencionadas ações clandestinas ensejaram, motivaram e causaram direta ou indiretamente a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023, que pretendia abolir nosso Estado Democrático de Direito e instituir uma ditadura e cujas investigações e processos já acarretaram mais de 230 condenações. E o Alexandre lembra que a PF detalhou minuciosamente a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva. Aqui, ele discordou do Procurador-Geral da República. Diz, as condutas dos investigados narrados pela Polícia Federal revelam-se ilícitas e gravíssimas, constituindo ameaça à segurança de autoridades públicas, bem como voltadas para obtenção não só de vantagem de natureza econômica, mas especialmente de natureza política. E, nesse caso, eu entendo, junto com o ministro, que o risco não cessou. E, portanto, a questão da contemporaneidade aí deixa de ser o único critério. E, portanto, justificando a prisão preventiva. E, olha, tem um monte de coisa ali que eles especulavam, que essa gente especulava, que tinha a ver com coisas que estavam em curso no governo, que envolvia a BIM sobre o comando de Alexandre Ramagem. E aí o Flávio vai falar, ah, só porque Alexandre Ramagem é candidato. Bom, isso a gente vê daqui a pouco. Será que é? Será que essa acusação faz sentido?